. Saludações! Netpebáticas! Boas pessoal! Estamos aqui então para testar mais uma vez a beta. Entretanto o jogo já deve ter saído. De For Honor para PlayStation 4. Portanto, bem vindos ao Netpreb System e à Bench X. Estamos aqui a experimentar. Vamos recortar aqui o chefe de guerra, a Bárbara. Vamos recortar aqui o nosso chefe de guerra. Portanto, recortamos aqui então o nosso chefe de guerra, que é mais um personagem que nós podemos escolher da facção viking. O chefe de guerra, digamos assim, são vikings caóticos e brutais que impunham machados duplos. Sua paixão selvagem por combate incita o medo nos corações dos adversários e aliados em igual medida. Portanto, tem um estilo de luto implacável, capaz de derrotar os adversários antes que consigam organizar uma defesa razoável, etc, etc. Temos aqui o estilo de combate. Barbas são assustadoras máquinas de morte viking. Eles combinam habilidades de interferência de combate próximo e possuem ataques em candidatos infinitos que podem ser iniciados de diferentes formas. Difficuldade difícil, estilo de combate interferente, rápidos ataques de curto alcance e capacidades especiais. Temos alguns ataques que podem acertar múltiplos salvos em sequência, ataques carregados que acediam os oponentes e habilidade de desvio. As armas são a machadinha viking. Minha machadinha! Portanto, é uma ferramenta comum e uma arma cruel altamente eficaz. A machadinha combina a velocidade e manuseio com o equilíbrio necessário para arremessos precisos de curta distância. A sua capacidade de matar nas mãos dos berserkers sanguinários é lendária. Portanto, temos então os bárbaros. Vamos tentar experimentar estes bárbaros neste jogo. Vamos ver como é que isto vai... vai por seguir. Portanto... Vamos já aqui por este lado. Isto é o recinto onde a gente esteve a treinar há bocadinho. Vamos aqui apanhar este lado. Ok, não há aqui ninguém. Espero que não. Isto há aqui. Isto ainda não a zona A. Isto também está. Isto também vai morrer. Isto também vai se encontrar. Você capturou a zona C. Você perdeu a zona A. Vamos ter aqui um duel Muita gente aqui, muita gente aqui O gajo de capitão Que miserável Muita gente além Acho que os chamurais São a facção que dá mais pico a jogar Você perdeu a zona A Já que uma Está a mais rapidez Epa, o gajo é uma tumba Epa, o gajo é uma tumba O gajo é mais forte Tem que ir lá ajudar Tem que ir lá ajudar Tem que ir lá ajudar Você salvou minha pele 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 Está bem Esta musta Tem que irá Minha pele Obrigado por me fazer esse ponto Tá bom? Eu acho que não me reivindem mais Você capturou a zona A Você capturou a zona C A 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